Olá, sejam bem-vindos! Hoje vou apresentar para vocês um pedal que a gente fez saindo de Campinas, indo até Cosmópolis conhecer o Zinister. E a gente ficou sabendo que lá perto uns 6, 7 quilômetros tinha a gruta do carrapicho. Foi um pedal que a Lucila, nossa amiga, convidou a gente para fazer. Como que a gente grava vídeo com a gata no cio? Miando alucinadamente. Difícil, hein? Aliás, para quem não conhece nossa gata, é a Hope. Aqui em cima eu vou colocar o vídeo quando a gente conheceu ela e encontrou ela na trilha em Joaquim Egídio. E no final do vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o trajeto e algumas considerações desse pedal que a gente fez saindo de Campinas até Cosmópolis e voltando. Deu 100 quilômetros, mas é super possível sair de Paulina e ir até Cosmópolis, conhecer o Zinister, a gruta do carrapicho, hum, será que a gente encontrou a gruta? E voltar. É um pedal bem bacana que vale a pena conhecer. Então vamos para o vídeo? Bora lá! Olá! Bom dia! E aí? Friozinho, manhã de inverno e estamos saindo para um pedal. Hoje eu vou conhecer a usina Zinister em Cosmópolis. A gente vai sair pedalando de casa. Eu acredito que vai dar uns 100 quilômetros, mas eu vou pôr o circuito aí para quem quiser também conhecer saindo de Cosmópolis. que dizem que é muito bonito lá. Pelo que eu sei, a maioria do trajeto vai ser asfalto, mas dizem que vale muito a pena, que é um lugar legal. E se a gente tiver perna, a gente ainda estica para conhecer a gruta do carrapicho. Bora lá! Bom dia! E sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, compartilha. Dá uma força aí! Até mais! Bora pedalar! Aqui a gente passa na frente do Sirius, o laboratório Sirius. Acredito que é um dos maiores laboratórios de aceleração de partículas do mundo aqui. É sensacional! E a gente vai continuar sentindo o Barão Geraldo. A gente veio aqui do CPQD. Encontramos o Fabinho! Aí o Lu Wilson. Aí aqui no semáforo do cruzamento com a Ródia, a gente vai virar à direita. Aqui entramos na estrada da Ródia. E bora lá até Paulinha. Aqui ó, por volta do quilômetro 16, a gente vira à esquerda na Ródia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Um trechinho aqui da Zeferino Vaz Bora para a Paulinha Chegamos aqui na padaria em Paulinha E aqui a Lu é responsável pelo pedal hoje Ela que vai guiar a gente Se for cilada hoje é cilada da Lu Carol O Denis E os meninos que já estavam com a gente O Luciano está aquecendo E bora lá Alugueando o pedal aqui E vamos para a usina Esther Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto